Campanha de vacinação integrada no Ministério do Saúde e Lança atingiu 100% Lima Nulo Resingualo e o município Bobonaro. Jerônimo de Souza Atuí, participação comunidade e o programa é máximo, mas que continua a coordenar a autoridade local que garante a participação. O que é o México? Então, o total da barriga, o alvo é 60,999 reais. O alvo é 50,3%. O alvo é 50,3%. O alvo é 50,000 reais. O alvo é 50,3% do alvo, é 50,4%, do alvo. A campanha nacional vacinação integrada lança o ministro da saúde Irra Bobonaro. Irra Loura, inscreva-se no canal RTTL. A campanha, botão notificação para comentário na fahituta na media social Siraselek. Tchau. 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 Tchau.